Desculpa lhe interromper, porém, temos notícia. Opa, nomeou? Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou nesta segunda-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê ao cargo de procurador-geral da República. Confirmado, Lula indica Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, vaga de Rosa Weber, e indica Paulo Gonê ao cargo de procurador-geral da República no lugar de Augusto Aras. Está aí a foto deles, a indicação já encaminhada ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ambos terão que ser sabatinados no Senado Federal. Fim do mistério, fim das especulações, agora é fato. Indicação de Lula confirmada. E finalmente, também, demorou, né? Demorou demais, demorou demais o Lula. Agora, claro, tem as circunstâncias políticas, né? Demorou, e aí o vice-presidente do Senado diz que talvez não dê tempo de fazer ainda sabatina este ano. Espero que tome as providências para que façam, porque também não é tão demorado assim, né? Para que os nomes sejam avaliados ainda este ano e a gente comece 2024 com o Supremo completo e com titular na Procuradoria-Geral da República, né? É importante que assim seja. Acho que são dois bons nomes. E eu vou falar aqui, já andei dizendo isso, eu sei que tem um monte de gente conformada aí, ou pelo menos uma parcela com o Golier, por exemplo, ah, quero só ver se ele tomar uma posição de que você discorda. Ah, eu vou vir aqui e vou falar. Que dificuldade eu tenho para isso? Até parece. Se eu achar que é errado, eu vou falar, ué. Assim como o negócio do Wagner com o Lula, achei muito ruim. Você falou mesmo. E não caí na conversa. E desculpa, não acreditei que o presidente não soubesse. A carinha do Flávio Dino, o Flávio Dino, na última entrevista que ele concedeu aqui para a gente, ele não escondia o desejo, eu acho, de ir ao Supremo Tribunal Federal. Coloca de novo essa imagem aí para a gente comentar, a imagem divulgada há poucos, há poucos minutos. Está aí, ó, a postagem de Lula, a carinha do Flávio Dino. O Paulo Gonê está mais feliz ainda ali, hein, ô? Hein, ô Reinaldo? Você sabe que andaram falando que o Paulo Gonê parece um pouco comigo. Eu até fiz uma montagem outro dia, eu botei uma boina nele. Eu acho que ele tem de estar feliz mesmo, porque, veja só, no que diz respeito à carreira do Gonê, é o ponto mais alto da carreira. Segundo a Constituição, só membros do Ministério Público podem ser indicados para a Procuradoria Geral da República. Eu já disse que eu sou contra isso, eu acho que tem que ser livre a escolha, desde que a pessoa tenha o saber necessário. Mas, de qualquer modo, segundo a Constituição, é assim. Então, qual é o cargo mais alto na carreira? Nem é o cargo do ponto de vista funcional, porque ele é um subprocurador geral, que isso, sim, é o topo da carreira. Mas, o cargo de PGR é o cargo aí de natureza política também, mas é o ponto alto. Então, tem que estar sorridente. Você começa uma carreira jovem, recém saiu da faculdade, presta concurso, e chega a PGR, é claro que tem que estar satisfeito. E a mesma coisa o Dino. O Dino foi para a política, mas a origem dele é o judiciário. Ele foi juiz. Postou aqui, vamos colocar a repercussão do Flávio Dino. Fazer parte de uma corte de 11 pessoas é maravilhoso. Presidente, Lula me honra imensamente com a indicação para o Ministério, para o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade. Bom aí que ele já sinaliza aos senadores e senadoras. Você lembra Cristiano Zanin? Ele fez ali visita, um a um, até Sérgio Moro ele procurou. É, vejo que é o ritual que o Dino vai ter de cumprir também. Vai ter de falar. Vai ter de falar com os senadores. Em alguns casos o diálogo será possível. Em outros, acho que fica difícil. Por exemplo, o Flávio, o Chará dele, o outro Flávio, o Bolsonaro, que anunciou, que chegou a falar, né, quando rejeitaram o advogado... Não é advogado-geral da União. Quando rejeitaram o cargo aí dos que fazem a defesa dos presos e tal. Caramba, fugiu o nome do ente. Quando recusaram o nome do rapaz, o Flávio Bolsonaro falou, Flávio Dino, pode vir na linha, nós vamos te derrubar. Então, Defensoria da União, Defensoria Nacional da União, lembrei. Quando recusaram o defensor, o Flávio Bolsonaro falou, Flávio Dino, pode vir que você vai ser recusado. Então, no terreno bolsonarista, a conversa não vai ser muito fácil. Em alguns casos, não terá o voto, mas a conversa cordial pelo menos haverá. Em outros, nem a conversa cordial. Então, vai ser difícil. Agora, eu acredito que o Lula tem, insisto, segurança de que o Dino vai ser aprovado. Não vai ser o placar mais vistoso do mundo, né? Talvez até seja um placar baixo, mas precisa ter maioria, né? Então, é isso. Eu tenho até que corrigir aqui que o Zanin não procurou. Eu lembro de... Não procurou o Moro. O Moro falou que receberia ele se ele procurasse, porque ele passou no gabinete de todo mundo. Mas ele não procurou realmente o Sérgio Moro. Só uma correção aqui. No que fez bem, né? Porque você tem... O Moro adorava. Nós temos no... É só pegar no Twitter, né? Algumas reações muito mal criadas do Moro Juiz com o Zanin. Inclusive, tentando atingi-lo profissionalmente. Sim. E, de fato, fica difícil depois, né? O Zanin conseguiu 58 votos, né? A favor, 18 contrários. Você acha que o Dino vai ser um placar mais enxuto, mais difícil? Vai. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O Zanin teve votos de senadores bolsonaristas e tal. Conseguiu ali fazer um discurso em favor do garantido e tal. Do Dino vai ser difícil. Vai ser aprovado. Mas vai ser mais difícil, né? Adoraria que não. Em homenagem à carreira do Dino, à seriedade dele. Mas vai ser mais difícil, sim. Ó, Reinaldo, a gente está aqui ao vivo. A notícia acabou de ser confirmada. Então, a gente está aqui estendendo um pouquinho o nosso olho aqui. Porque o presidente Lula já... E nada sobre confirmação de Tebet? Não, ainda não. Ainda não. Estamos de olho. Mas já começam as repercussões. Gente, eu estou perguntando porque eu estou com o celular aqui, com um monte de gente me informando coisa e estou olhando para a tela. Então, eu também não estou fazendo a pergunta. Então, dá uma olhada no celular enquanto eu leio a notícia aqui. Não tem. Tá bom, vamos lá. O Alexandre de Moraes acaba de publicar também. O presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonê são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito. Dizem, inclusive, que foi Alexandre de Moraes que levou o nome de Flávio Dino. Já estava ali entre os nomes, óbvio, de Lula. Lula sempre teve mais proximidade ao Flávio Dino. Mas, Alexandre de Moraes foi o primeiro nome forte ali do Supremo que falou de Flávio Dino e deu um apoio ali a Flávio Dino para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Esse tweet aí do Alexandre de Moraes meio que confirma isso. Ele saudando aí. Alexandre e o Gonê também era o nome preferido do Alexandre e do Gilmar Mendes para a Procuradoria-Geral da República. Isso até gerou alguma confusão ali, falando, puxa, que tinha alguns petistas falando, ah, mas assim fortalece demais o Gilmar, fortalece demais o Alexandre ter o homem da PGR, que seja... Bom, ainda que, assim, as coisas não são assim, mas ainda que fortalecesse, fortaleceria duas pessoas que defendem a democracia, né? Qual o problema? Ainda que fosse verdade. Ainda que fosse verdade. Assim, não é dessa maneira. O Gonê não vai lá fazer a vontade do Alexandre e fazer a vontade do Gilmar, que nem sempre tem a mesma vontade de resto. Isso tudo é fantasia da cabeça das pessoas. Agora, sim, tanto o Gilmar como o Alexandre achavam que o Gonê era um bom nome. E eu também achava. Vamos aguardar agora ver o que pode vir para o lugar do Ministério da Justiça, que é muito, muito, muito importante. Também há uma possibilidade aí, talvez, de Lula separar o Ministério da Justiça e a criação de um Ministério de Segurança Pública. Você acha que seria uma boa isso, o Reinaldo? Olha, deixa eu... Perdão, termine. Eu tenho que interromper. Não, porque nesse xadrez aí que estão elaborando, a escolha, talvez, da Simone Tebet, que agora há essa expectativa para que ela seja nomeada, de ela ficar com o Ministério da Justiça e colocar outra pessoa para o Ministério de Segurança Pública, que teria esse lugar de maior embate, como tem Flávio Dino, né? Aí eu não sei o que você acha a respeito disso. Eu sou favorável. É bom lembrar que a criminalidade começou a cair quando se separou, inclusive, o Ministério da Segurança Pública. A criminalidade começou a cair quando o Ministério da Segurança Pública, o Jungmann. Eu acho que a segurança pública... A situação está tão grave, está tão grave e tem se agravado de tal maneira que, sim, merece ser um Ministério à parte. Merece ser um Ministério à parte porque tem coisas, atos, decisões que não podem... A máquina da justiça é muito grande. Eu preferiria um Ministério da Justiça, mais voltado para o equacionamento de questões de natureza política mesmo. Insisto, são as questões jurídicas do Executivo tratadas junto aos outros dois poderes. É isso que faz o Ministério da Justiça. E é fundamental. E ter um Ministério que está voltado a ir com um profissional da área, inclusive, que está voltado para o combate à criminalidade, que está assumindo proporção... É preciso que a gente saiba que o PCC hoje está em diversos países. Está em todos os países, praticamente, quase todos os países da América Latina e está na Europa, em vários países. Por exemplo, crime organizado. Olhe o Rio de Janeiro, a ocupação do território do Rio de Janeiro pelas milícias, pelo narcotráfico, pelo crime organizado. Esses partidos do crime hoje, eles ganharam o país. A criminalidade, a violência na Bahia é fruto da guerra de facções que começaram aqui no Sudeste. Que já estão lá e, portanto, já não são mais do Sudeste do Brasil. Então, acho que tem de ter um Ministério e tem de ser alguém com expertise nessa área. que a máquina é muito grande, que o tempo todo esteja em contato com os secretários de Segurança dos Estados, que cuide da unificação dos cadastros, que se volte para essa questão com determinação. Eu teria o Ministério da Segurança Pública separado. O Sérgio Moro quis juntar no governo Bolsonaro, porque ele queria todo o poder. Quando Bolsonaro descobriu que ele queria até a sua cadeira, aí ele foi chutado. Mas eu sou favorável à separação? Sim. E acho que é um bom momento para fazer isso. Vamos aguardar, então, como é que serão esses trâmites. Será que dá tempo até o final do ano, Reinaldo, de eles colocarem a sabatina e eles... Não, tempo dá, né? O tempo maior é ir fazer visita para cada senador. Imagine você. Não é uma coisa simples. Tempo dá. Mas vamos ver. Vai depender aí. Aí sim, né? Aí depende bastante do Rodrigo Pacheco também. Seria bom que se fizesse isso ainda este ano. Dino toma, faz ali reunião bem rapidinho. Reunião de cinco minutos com cada senador. Tá bom? E, em alguns casos, ele não vai conseguir falar com o mesmo. Facilita. A gente está aqui na expectativa de quem vai assumir no lugar de Flávio Dino. Falamos sobre Jorge Messias. Jorge Messias escreveu há pouco. Mas para dar parabéns ali, nota de saudação à indicação de Flávio Dino. Falando que, em nome da Advocacia Geral da União, veio saudar a indicação confirmada de Flávio Dino. O Lula queria muito Messias. O Lula queria muito Messias. Mas o Messias não queria. Disse que queria ficar na Advocacia Geral da União mesmo. Agora, de qualquer modo... E o Messias, estou vendo aqui a saudação dele, mas ele não está... Ele está dizendo que, sem sombra de dúvida, Dino preenche de sobra os requisitos constitucionais para o cargo, devido à sua conduta de integridade exemplar e ao notável saber jurídico que ostenta. Pode colocar ali na nota, que aí ele fala, trata-se de um jurista experiente cuja trajetória de serviços prestados o credencia a exercitar uma visão plena sobre as mais difíceis e complexas questões jurídicas submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Desejo ao colega um percurso repleto de êxito em sua iminente atuação como ministro da Corte. O presidente concretizou uma excelente escolha que deverá ser acolhida com aplausos pela sociedade e pelo Senado Federal a quem incube proceder à aprovação parlamentar. É aqui a nota de... Faltou assim, estou muito chateado porque eu queria para mim, mas... Brincadeirinha com o Messias. Ele era um nome cotado, chegou a ser considerado favorito em um período. E, bom, essa coisa toda aí da mulher, do sujeito lá do comando vermelho, não sei o quê, ao contrário do que pretendiam alguns ali quando exageraram nas tintas, não estou fazendo crítica à imprensa velada, porque se eu quiser eu faço as claras. Estou falando no mundo político. Acabou... Aí sim, aí o Lula realmente chegou à conclusão de que ele ia indicar o Flávio Dino. Porque é claro que foi uma tentativa de impedir que o Dino fosse indicado. E foi indicado, espero que seja aprovado. É, vamos aguardar a aprovação e ver aí quem vai para o lugar dele, porque isso também é de extrema importância. Porque quem vai assumir o lugar de Flávio Dino, como a gente já falou várias vezes aqui, um dos ministros fortes de Lula, ele ao lado de Haddad, um dos ministros mais fortes do governo Lula, que vinha fazendo um trabalho importantíssimo, e que precisa ter essa sequência, que é uma das prioridades de Lula, inclusive, nessa questão da segurança. Eu acho até, você sabe, Fabiola, isso, e não vai aqui nenhuma crítica embutida ao Dino, não, que eu adoro o Dino, acho ele... Inclusive o temperamento e o bom humor, eu acho ele é o máximo. Acho que ele lida muito bem com essa coisa toda. Mas eu acho que se quer na justiça um perfil mais desacelerado, digamos assim. Nesse sentido, a escolha da tarde seria uma boa escolha. Só não sei se o Lula vai querer mexer. Mas um ministro da justiça que trabalhe mais nos bastidores, que apareça menos. Que articule mais com, inclusive, os setores hostis ao governo. O Dino, não por falta de talento, porque ele é uma pessoa excelente, mas até em razão dos episódios que o colheram a partir do 8 de janeiro, esse trânsito, às vezes, era meio difícil. Então é preciso facilitar a conversa aí. A Simone poderia ser uma boa escolha. Agora, eu, de qualquer modo, defendo que o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública sejam separados. Eu acho que são coisas distintas. Mesmo. É isso. Reinaldo Azevedo, muito obrigada pela sua participação. O povo fica acompanhando nós até agora. Eita, que bom. Muita gente conosco. Agora, quase duas e meia já, a gente estendeu um pouquinho, porque a notícia caiu, a confirmação veio. No finalzinho do programa, a gente estendeu um pouquinho mais. No meio do álcool aqui. No meio do álcool aqui. Muito bem, excelente. No meio do álcool aqui. No meio do álcool aqui.